Música Por um trídeo estreito, entre sabambaias e chapéu de palha, eu ia pra mina Enchia o corote, com uma canequinha, de água fresquinha, limpa e cristalina Depois me assentava, no barranco ao lado, que entusiasmado, eu ficava olhando A queda da água, rodando o moinho, e no redeirãozinho, o mojolo malhando Lá tarde eu deixava o mojolo parado, e o arroz focado eu levava pra janta Corria na venda, comprava envelope, montava galope no cábalo pampa Tomava um traguinho, já lutava bastante, achava importante escrever nos parentes Contando que a roça estava limpinha, e que ninguém tinha ficado doente Música